Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista, focada e capacitada, em tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais agora O Tua Tua Bip, exalando o corpo do pai, exalando o corpo do pai, exalando o corpo do pai O homem pode ser pedido na minha cama, joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma, e no outro dia liga e fala que me ama